Bola de coisa e de mula, Xuxu! Cheguei despacito na bailouta do bem Já visualizei uma tchangaçando a grava Fui me preparando pra chegar dando no meio Bando pra bancar de namorado Esprei a marca, mas não banca do baile Cheguei galancos, convidando pra dançar Sou bem preparado, mas pra não perder a viagem Eu me garanto, mas não sou de me gabar Coré na linda, me desculpe, mas eu não sei de notar Com a prenda formosa, demora sem dançar Se tu me permite, eu davantei Vida de alma, me vai lá O engano e conhece de mula, Xuxu! Isso é no caramba, o que tomei? Me tá foda e oce de desamoro Cada nome veio que eu nunca escutei O engano e conhece de mula, Xuxu! Isso é no caramba, o que tomei? Me tá foda e oce de desamoro Cada nome veio que eu nunca escutei Mesmo assim, não proxei Tá subindo as letrinhas, mas não Tá subindo as letrinhas, mas não Tá subindo as letrinhas, mas não Tá subindo as letrinhas, vamos proxar Pra te valer, que é o empira Pra todas as morenas do Brasil Morena linda, me desculpe, mas não deixe de notar Com a prenda formosa, demora sem dançar Se tu me permite, o garoteio Me daria honra de bailar O engano e conhece de mula, Xuxu! Isso é no caramba, o que tomei? Me tá foda e oce de desamoro Cada nome veio que eu nunca escutei O engano e conhece de mula, Xuxu! Isso é no caramba, o que tomei Me tá foda e oce de desamoro Cada nome veio que eu nunca escutei O engano e conhece de mula, Xuxu! Santão e conhece de mula, Xuxu! Junio e conhece de mula, Xuxu! Junio e conhece de mula, Xuxu! Bom dia, hein! Lins e conhece de mula, Xuxu! Hum! Próximo